Jornal da Manhã. Sem mais delongas, vamos começar a falar do Cruzeiro. Rafa Nobre Chará conta pra gente quais são os seus destaques nesta quarta-feira, véspera de jogo importante pra Raposa e diante de sua torcida no Mineirão, Chará. É isso, diante da sua torcida pra tentar a primeira, assunto chato, repetitivo, mas é a primeira vitória que o Cruzeiro vai tentar nesse ano de dois mil e vinte e três no Mineirão. Boa tarde pra você, Chará, pro Lelhão e também pro Samuca aqui com a gente no Tempo Esportes. Fim desse terceiro dia de atividade e também da preparação, né? Amanhã já o jogo contra o Flamengo, vigésima sétima rodada, sete da noite, Mineirão, que a gente sabe vai ter um público razoável pra bom, se a gente for avaliar o horário, né? E a situação do Cruzeiro, um público quase excelente, né? Vamos dizer assim, trinta mil pessoas, vamos falar disso aqui daqui a pouco também, da parcial, a última que divulgou o Cruzeiro e aí o Chará tinha a expectativa com relação ao aproveitamento principalmente do William e do Wesley e aí na lista de relacionados que divulgou o Cruzeiro agora há pouco, já no finalzinho da tarde, a gente conseguiu comprovar, quem nos acompanha aí na live já pode acompanhar a lista de relacionados. Algumas surpresas aí o William, perdão, Wesley presente nessa lista, o William eh que teve aquele choque de cabeça com o Wendel lá no jogo contra o Cuiabá seguindo ainda o protocolo, né? Então fora desse jogo, tá tudo bem com ele, já mandou mensagem, já postou algo no na na no Instagram, nas redes sociais, então tá tudo bem com o lateral direito do Cruzeiro, é mais um protocolo mesmo por conta desse choque de cabeça que teve como lateral do Cuiabá que acabou levando a pior no lance inclusive, então o Wesley que tinha sentido dores, também teve um choque no joelho e aí tava reclamando de dores no joelho, tá tudo bem com ele, vai pro jogo, deve ser mais uma peça aí pra o Zé Recato tentar essa primeira vitória no Mineirão. Então vamos passar a lista, tem outras novidades também, eh vamos falar delas aqui, mas vamos ao mesmo tempo passando aqui a lista que tem os goleiros Rafael Cabral e Anderson, dessa vez o Zé não eh relacionou três goleiros, tava relacionando também o Gabriel, então o Gabriel fora dessa lista de relacionados, o Palácios, lateral direito e também outros defensores, João Marcelo, Kaique, o Castan, Marlon Neres e o Wesley Gasolina, aí a primeira novidade, tá de volta a lista de relacionados, ele se machucou no clássico contra o Atlético ainda no campeonato mineiro, fevereiro, então de volta quase oito meses depois há uma lista de relacionados, no meio campo várias novidades, Fernando Henrique volta, suspensão, ficou fora por conta da expulsão no clássico contra o América, o Henrique Rodrigues, cria da toca, campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Mineiro, é campeão destaque inclusive no sub-20 do Cruzeiro, bate muito bem de fora da área, é também uma novidade, um do das novidades aqui, o Ian Lucas, o Japa também outro campeão, cria da toca, pela primeira vez relacionado também, o Lucas Silva, Matheus Vital, o Jussa, Matheus Pereira e o Nicão, os atacantes Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Stênio, Wesley e o Fernando, pela primeira vez também relacionado, o outro cria da toca, destaque absoluto aí do Cruzeiro, eh, nessa, principalmente nesse, nesse ano, né? Artilheiro do campeonato mineiro sub-20, então, vinte e seis gols, é uma esperança também, quem sabe, a gente já falou muito disso aqui ontem, mas tá relacionado como a gente já esperava até, né, Chará? Verdade, e nessa lista, né, muitas novidades como o Rafa trouxe, eu vou até chamar o Samuca, que já se conectou conosco, pra falar um pouquinho sobre essa lista de relacionados do Cruzeiro pro jogo de amanhã, pra essa pedreira contra o Flamengo, e vamos que vamos, né, Samuel? Eh, enquanto tem bambu, tem flecha, tem que aproveitar a molecada, colocar essas mudanças aí dentro de campo pra ver se surte efeito, porque pior que a situação que tá esse ataque do Cruzeiro, não tem como ficar não, né, camarada? Um abraço. Pois é, Rafa, boa tarde, boa tarde, pra quem nos acompanha aqui em o Tempo Esportes, algumas coisas a gente costuma ter razão, né? Você pega a lista dos relacionados e uma alternativa que o Zé Ricardo colocou pra mudar a história do jogo ali nos minutos finais contra o Cuiabá, nem relacionado está, né? Que é o Paulo Vitor, né? Ou seja, não tinha a mínima condição com todo respeito ao atleta dele ser esse quase décimo segundo jogador, né? Entrando jogo sim, jogo também. E agora pelo menos tem fato novo, né? Esses garotos aí tão tão querendo mostrar serviço e volto a repetir aqui, o torcedor ele teve paciência aí com um monte de gente, né? Vamos ter paciência com esses garotos da base. O Robert errou um gol contra o Corinthians lá, eu vi muita gente destruindo o atleta e tá todo mundo errando aí, tá todo mundo errando aí, outros errando ainda mais, então claro que a gente torce pra que esses garotos, se tiver a oportunidade, quem tiver a oportunidade de entrar, que já entre o Fernando fazendo o gol, mas se errar também, paciência com essa garotada, o Fernando tem dezoito anos, o Japa tem dezenove, o Henrique é que, que tá pra estourar a idade aí de sub-20, então vamos ter paciência com essa garotada, mas eu tenho certeza que vontade não vai faltar pra essa turma, eu imagino como que vai ser a noite aí, se é que eles vão conseguir dormir, né? Depois dessa notícia da convocação, então o Cruzeiro precisa de fato novo, Rafa, isso é fato, mas do mesmo, o torcedor já tá cansado, então é só você acompanhar aí nas redes sociais, só de ter essas mudanças aí já na lista, deu uma animada no torcedor do Cruzeiro e e vamos lá, falta quase um terço do campeonato, né? Não dá pra jogar a toalha faltando quase um terço do campeonato, são doze jogos ainda, tudo bem que o desempenho do Cruzeiro, o resultado do Cruzeiro vem sendo muito ruim, mas tem muita água pra passar debaixo da ponte ainda e é jogar com muita alma, com muito coração pra tirar o Cruzeiro dessa parte de baixo da tabela. Eu acho que o principal, viu Lélio Gustavo? É a turma ter paciência com a molecada, porque é uma tendência e é em todos os clubes, tá? Lá na Bahia mesmo, o Vitória sempre foi referência em revelar atletas, o moleque da base do Vitória, molecada boa de bola, mas preferiam ficar aplaudindo um tanto de bagre que ganhava trezentos mil por mês e execrando a molecada da base. E eu acho que foi num tempo certo, viu Lélio Gustavo? Ainda tem rodadas a serem disputadas, ainda tem muita coisa pra acontecer, eh me assustaria, viu Lélão? Se o Zé Ricardo demorasse mais tempo pra identificar que é melhor tentar contar com a molecada da base e ter um fato novo do que ficar insistindo com algumas peças que o Ronaldo e sua equipe trouxeram e que a gente viu que dentro de campo, pelo amor de Deus, né? Não jogam nada. É, o Paulo Vítor, a gente tem falado aqui, sabe? Desde não na estreia contra o Vasco, né? Que ele entrou e tal, foi mais um um lateral do que um atacante, mas depois acho que pra todo mundo ficou claro que a condição técnica dele não iria acrescentar muita coisa ao ataque do Cruzeiro. Mas sem dúvida alguma, quando o Zé Ricardo veio e é a um mês apenas, né Samuel? Não há dois, né? Quando, como eu disse ontem, né? É. É um mês e pouquinho, um mês e pouquinho. Ah, então cê tem que definir, pô. Nós vamos lembrar a data do anúncio aqui. É, mas, mas, mas brincadeiras a parte, de qualquer maneira, quando o Zé Ricardo veio, já havia essa expectativa e a torcida cobrava a entrada de de jogadores das categorias de base, principalmente no ataque do Cruzeiro, né? E agora tá relacionado pro jogo, o Fernando, é, que tem uma expectativa boa, é, já foi falado aqui o número de gols que ele marcou, foram vinte e seis até aqui na temporada e vai todo mundo estar de olho nesses meninos, se por ventura eles ganharem uma oportunidade amanhã neste clássico diante do Flamengo. Jogo é difícil, mas, de qualquer maneira, é uma boa hora pra um jogador se consagrar, sabe? Não dá pra ficar, ah, não, é, é, eu tô com medo, não, é a chance, é a chance que tá aparecendo e de, né, de se entregar ao máximo dentro de um jogo importante do futebol do nosso país. Olhei certinho a data aqui, viu, Rafa Nobre? Aí agora. Cinco de setembro. É, é. Cinco de setembro de dois mil e vinte e três foi o anúncio da contratação do Zé Ricardo, cara. Então é quase um mês e meio. Um mês e treze dias. Mais ou menos por aí. Então tá, se fosse dezesseis, né, Leão, a gente podia puxar pro, pro, pra quase dois meses, mas aí vamos, vamos deixar. A redonda pra baixo. É, então vamos. Vamos dizer. Legal, pra poder reforçar isso que o Leão falou, é um jogo muito difícil, pelo que o Cruzeiro apresentou até aqui no Campeonato Brasileiro, sobretudo dentro de casa, mas também pelo adversário Flamengo, né? O Flamengo não por acaso é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, são vinte e dois pontos conquistados em quatorze jogos como visitante e aí como mandante, o Cruzeiro também com quatorze jogos só conquistou treze pontos, então é uma parada tortíssima que vai ter o Cruzeiro amanhã, sete da noite no Mineirão. E aí, ô Samuca, até pra poder te perguntar a respeito disso, o Cruzeiro que deve ter novidades, né? Nessa escalação de amanhã, talvez Bruno Rodrigues ou até Matheus Pereira começando o jogo amanhã, ô Samuca? Pois é, é o que eu tô imaginando, viu? Pelo menos nos treinamentos, o Zé Ricardo fez vários testes, né? Mas em vários desses testes, o Matheus Pereira estava pra começar e o Bruno Rodrigues pra voltar ao time. O Matheus é aquela hora também, né? O Matheus Pereira, ele tem aí doze jogos, né? Pra corresponder ao esforço que o Cruzeiro fez, ao investimento e ele já tá bem fisicamente, mas a gente sabe que um atleta quando ele tem alguma lesão e para por um tempo maior, mais do que um mês e o dele quase dois meses, né? Até a volta aos treinamentos, ele só vai recuperar jogando, né? Então ele tem que jogar e acho que o Matheus Pereira definindo que ele aguenta, ele já foi pra Cuiabá pra jogar trinta minutos e claro que teve aquele calor lá, acho que complicou o aproveitamento dele, né? Ou o melhor desempenho, mas ele aguentando quarenta e cinco, tem que ser os primeiros quarenta e cinco, não tem conversa, pelo menos é o que eu penso, não sei o que os colegas pensam aqui e acho que é isso que vai acontecer e é uma ótima notícia, né? A gente torce pra que ele tenha ali gente pensando ao lado dele, né? Pra não ficar somente ele sobrecarregado, todo mundo sabe que é um jogador diferente, já mostrou isso lá naquele jogo contra o Cuiabá, mas ainda precisa de uma melhora física em termos de jogo pra fazer tudo que ele pode, mas eu penso que ele começa e acho que o Bruno Rodrigues também, mais duas novidades aí nesse time do Zé Ricardo pra esse jogo contra o Flamengo. Uma pergunta, Samuel, cê acha que tem alguma possibilidade do Zé Ricardo mexer no esquema tático? Sabe que eu tava conversando em off aqui com o Rafa Nobre, sobre questão de esquema e tal, eu acho que o Cruzeiro tentar jogar de igual pra igual com o Flamengo, né? Até o nosso operador Diego Urbano, a gente falou isso aqui também, pode ser ruim pro Cruzeiro, cê acha que tem alguma possibilidade do Zé Ricardo meter um esquema com três defensores ali, o Samuca. Não acredito, não acredito, até porque ele teve poucos dias, né? Em relação ao jogo do Cuiabá, se ele não fez isso no jogo contra o Cuiabá e quando ele tinha o Lucas Oliveira, né? Ele colocou o Lucas Oliveira como um volante, se quando ele teve duas semanas pra treinar ele não fez isso, eu acho que não será agora, com sinceridade e até pelas opções que ele tem, né? Com o Lucas Oliveira, eu até, eu, se fosse o técnico, poderia pensar em em um esquema com três zagueiros, mas sem o Lucas Oliveira ali, acho que não dá pra fazer isso não e não acredito nessa possibilidade, viu, Rafa? Ô Samuca, antes até de te perguntar também, ô Lélia, a gente falava disso até projetando um possível duelo, acho que o Lelão falou disso ontem também, um duelo do Bruno Henrique com o Palácios, seria algo pra gente realmente ficar até antes de começar o jogo pensando isso, né? Então, assim, na possibilidade de um defensor ali pelo lado direito pra que pudesse, quem sabe ali, dar uma segurada porque é desproporcional o negócio, né? Não, Lelão? Olha, é, o Bruno Henrique nesse momento, ele é o melhor jogador do Flamengo, né? Tanto que tem uma novela se arrastando aí, ele não abre mão de um tempo de contrato, tá chovendo proposta pra ele, ou propostas, né? Estão chovendo propostas pra ele aí de outros clubes, então, merece sim uma atenção toda especial. Agora, você anunciou a volta do Wesley Gasolina entre os relacionados. Aí jogador que não atua há muito tempo, você pegar um Bruno Henrique, e a gente sabe que o Wesley é um jogador rápido, né? Mas não é a melhor solução, não. E não sei também se três zagueiros seriam, o certo é, e deve ter sido orientado, é o Palácios estar atento aí os noventa minutos, porque dificilmente não será ele o lateral direito já com a ausência do William, confirmada por você, né Rafa? Então, vamos aguardar, mas aí você pega, não é só o Bruno Henrique, né? Porque tem chance do Gabriel Barbosa jogar ao lado do Pedro, é o Rascaeta que tá voltando, é o Gerson que, que, aliás, o Rascaeta vai jogar, o Gerson também, quer dizer, é um time que, que sobra, que sobra qualidade técnica, né? É complicado jogar contra o Flamengo, viu? É, e todo mundo querendo mostrar também, né? O Tite chegando, enfim, vai ser um jogo dificílimo e. Mas aqui, cê sabe que pode ter uma vantagem nisso aí? O Tite não teve tanto tempo pra trabalhar ainda, né? Teve um tempinho, mas não é tanto tempo. Talvez ele não tenha conseguido nesses dias, comandando o Flamengo, implementar as ideias dele. Então, ele provavelmente, ele não vai mexer muito no esquema. Pode ser algo bom também, porque o Flamengo, né? Não tá jogando essa bola toda. Então, isso pode até favorecer o Cruzeiro. Claro que em termos de qualidade, peça por peça, o Flamengo tem muito mais qualidade que o Cruzeiro. Se a gente falasse o contrário, seríamos todos loucos, né? Mas, não sei, acho que pouco tempo de trabalho do Tite pode até ajudar o Cruzeiro, de certo modo, viu, Chara? É, bom, enfim, é isso. A gente, pra falar ainda desse clássico Cruzeiro e Flamengo amanhã, é, última parcial, mais de trinta mil ingressos vendidos. Então, o torcedor, essa venda começou lá no dia nove, né? Então, o torcedor ainda consegue comprar, tem até amanhã. ingresso ponto cruzeiro ponto com ponto BR, eh, vários setores ainda disponíveis e aí pra gente falar de outro clássico, o clássico de domingo, o Samuca, cê teve lá, né? Samuca, na reunião que teve hoje na federação, definido aí esses dez por cento da carga total do ingresso, mas é um assunto que ainda vai render, né? Samuca. Pois é, vai render porque o entendimento é que precisa se anular ali uma parte onde fica a torcida visitante e onde também fica a torcida do Atlético pra garantir a segurança, a capacidade do setor visitante, eu acho que é de quatro mil duzentos e alguma coisa e essa capacidade pela segurança ela ela vai ser reduzida, né? Com esses setores aí que serão bloqueados pela polícia militar pra garantir a segurança de todos no clássico de domingo, só que o Cruzeiro entende que se diminuir a capacidade do Cruzeiro, o Cruzeiro tem direito a dez por cento, se diminuir a capacidade, ela tem que ser equivalente a capacidade total do estádio, então o Cruzeiro, pelas palavras do Enrico Ambrogini, que é o diretor de operações do Cruzeiro, se não tiver, por exemplo, quarenta mil torcedores, quatro mil cruzeiro, quarenta e dois mil, quatro mil duzentos, três mil e seiscentos, que é o que estão comentando, a capacidade liberada teria que ser de trinta e seis mil e o Cruzeiro promete ir até, se possível, o STJD pra definir essa história, vamos aguardar essa vistoria que terá amanhã, se tudo será cumprido, né? Se vai reduzir a capacidade de visitante, terá que ser uma quantidade liberada do estádio, de acordo com aqueles dez por cento, é o que manda o regulamento, acho que é justo, mas essa história ainda tá com cara de que vai render. É, questão do setor visitante, Samuca, eu que já tive na arena, o que mais me preocupa é acesso a torcida visitante, porque o estádio tá ali enfiado no meio de um bairro residencial, e a questão das ruas muito estreitas também, cara, então rua de fogo provavelmente vai ser proibida por parte de qualquer uma das torcidas, e o acesso e a saída de torcida visitante também acho que são os dois grandes gargalos pro torcedor do Cruzeiro que queira acompanhar o jogo lá na arena MRV. Tomara que a gente tenha um clássico mais tranquilo do que os últimos clássicos, né? Que sempre tem uma confusão, sempre tem briga entre torcida organizada, sempre tem um cara que não tem nada a ver com briga de organizado, o cara tá meramente com uma camisa do Cruzeiro ou do Atlético e sobra até pra essa pessoa que tem nada a ver com briga de de XYZ, e que possa ser um excelente jogo também dentro das quatro linhas, né? Porque o futebol que os times apresentaram aí nas últimas rodadas também, misericórdia, mas clássico tem sempre aquele ingrediente a mais, né Lélio? Já disse o o sábio poeta do futebol clássico é clássico e vice-versa, né? Exatamente, clássico é isso aí, e o nosso aqui é o super clássico, né? E é o seguinte, eu esse negócio de aí tem que fazer com torcida única, isso pra mim é, sabe, é fora de cogitação, cara, isso pra mim não existe, clássico a gente se acostumou, eu me acostumei, né? A ver o clássico com duas torcidas no Mineirão, então tinha todo um aquecimento ali, um pré-jogo que era dos melhores, é uma das melhores partes do clássico, era o pré-jogo no grito ali da torcida, já na arquibancada, não é briga fora do estádio não. Bom, agora o Atlético tem o seu estádio, então aquele sonho de se ter o clássico meio a meia, ele tá acabando de vez, né? Agora, vamos ver se o pessoal chega num acordo aí, mas realmente não é um local assim fácil para o acesso do torcedor visitante, a polícia vai ter que dar essa garantia aos torcedores cruzeirenses que lá estarão domingo no jogo das quatro horas da tarde. É, e é como a gente já havia dito alguns, o clássico não vai ser lá não, que não sei o que, é claro que vai, o Atlético construiu o estádio pra quê? Pra ficar de enfeite? Vai jogar lá contra o Cruzeiro, é um clássico, tem que jogar, o estádio é dele, então vamos ver, eu tô com uma expectativa enorme, né? Porque afinal de contas é o primeiro encontro dos dois lá na Arena do Galo. Uma nova era, né? No superclássico Mineiro. É, é. Uma nova era. Porque eu eu acho que não vai ter volta, né? O Atlético vai dizer ah, nos clássicos contra o Cruzeiro a gente vai pro Mineirão, não faz sentido nenhum. Não, com certeza. É, com certeza. Com certeza. Só um outro detalhe aqui rapidinho, viu? Samuca, Lélio, Rafa e e pessoal de casa, é, eu tava vendo aqui notícia sobre o Flamengo, tá? O Gerson, é, esteve à disposição do Tite no treinamento de hoje, provavelmente por ter treinado entre os titulares, vai começar como titular amanhã e um velho conhecido da China Azul, Arrascaeta, ele tá seguindo aquele cronograma de retorno gradual, teve uma lesão, uma lesão recentemente, é, apesar de não ter treinado em campo na tarde de hoje, vem pra Belo Horizonte, será opção pro Tite no banco de reserva. É melhor não forçar, não, não, deixa lá. Deixa o cara quieto, né? Não força, não, não. O Uruguai embaçado, esse tal de Arrascaeta. É, mas aí joga quem? O Everton Ribeiro? Ah, provável escalação com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar e Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro Queixado, provável Flamengo pro jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Ah, então o Gabriel ficou no banco mesmo, né? É. Aí o Tite vai falar, vai lá pra fora do estádio, pega o microfone e vai gritar, igual você fez ano passado. Ah, é, 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 o Flamengo. Mas o Tite até falou que, que, que ele vai estudar um jeito pra colocar Pedro e Gabriel Barbosa juntos, né? Vai tirar o Bruno Henrique do time? Não dá, né? Pessoal, estamos chegando ao fim desse primeiro bloco do Cruzeiro, aqui em O Tempo Esportes, agradeceram ao Samuel Venâncio, é, amanhã a gente se vê lá no Mineirão, tá, Samuca? Valeu, tamo junto e amanhã tamo firme e forte. Demorou, meu velho, um abraço e até a próxima aqui em O Tempo Esportes. Você volta daqui a pouquinho, Xará? Daqui a pouquinho, com certeza. Um manera no cafezinho aí, viu, garoto? Segura a onda.